Oi meninas, então hoje eu vou gravar um vídeo de comprinhas, comprinhas que eu fiz na 25 de março e na Liberdade. Como eu comprei pouquíssimas coisas, quase nada na 25 de março, daí eu vou juntar junto com as comprinhas de docinhos que eu comprei na Liberdade. Então deixa eu pegar um aqui, tá aqui dentro eu acho, não tá aqui. Então na 25, na verdade eu não comprei quase nada, eu fui na Mauro Biju, daí lá na Mauro Biju eu comprei 3 máscaras pra cílios, que foram essa aqui da Belly Angel. Ó, essa aqui ela é cerda para volume intenso, ela é assim. Comprei a laranjinha, que é pra alongadora intenso volume também, com essa aqui, e a pra super volume, a pretinha. Eu paguei em cada uma delas 1,50, por isso que eu comprei as três. Eu comprei mais uma dessa aqui amarela, só que eu dei pra minha amiga lá do trabalho. E eu comprei essas três, as três, cada uma foi 1,50, lá na Mauro Biju. Daí, eu não tinha um Curvex, e eu comprei esse Curvex aqui, na Mauro Biju também, ele custou R$2,30. Tá mostrando, custou R$2,30. E eu, ele é roxinho e tal, e eu comprei ele, porque eu ainda não usei, porque eu nunca tinha usado, nunca usei Curvex, na verdade. E ainda na Mauro Biju, eu comprei essa cartelinha de brinquinhos, e eu tô usando um deles, eu acho. É o cinza, e eu adoro esses brinquinhos, como eu perco muito, eu comprei outra cartela dessa, eu já tenho comprado um desses aqui menores, e esse aqui custou R$3,00, lá na Mauro Biju também. A Mauro Biju ficava na ladeira Porto Geral, subindo, tem um shopping do lado esquerdo, e você entrando no shopping, no mesmo piso, mais pra frente, tem a Mauro Biju. E de lá da R$25,00, eu fui na Liberdade, e comprei alguns docinhos, eu queria mostrar pra vocês. Alguns eu já comi, e... Mas eu guardei a caixinha. Eu comprei o Koala, que é esse aqui, ele custou R$5,00, e assim, eu comprei por curiosidade mesmo, porque eu vi várias meninas falando dele, e ele, pra mim, é um biscoitinho de morango comum. Tem um de chocolate, mas como eu não gosto de chocolate, eu comprei o de morango. Ele vem nessa, ó, vem assim, ainda tem quatro aqui dentro, e ele é assim, Vem um desenhinho do Koala, e dentro ele é de morango. Então eu comprei esse. Eu fui na R$25,00, no sábado passado, não sei a data, depois eu falo pra vocês. Comprei também esse aqui, que é tipo um cookie, e ele vem com chocolate branco e os cookies, assim, num paletinho. Esse aqui já acabou, acabou pra mim ontem, comi. Pois é, esse aqui é muito bom, eu paguei acho que R$3,50 nessa caixinha, e vende lá na Liberdade também. Daí, comprei balinhas de blueberry, o saquinho eu acho que eu já joguei no lixo, mas são balinhas de blueberry, que eu achei muito, fiquei curiosa pra testar. Paguei num saquinho de balinhas desse aqui, acho que foi R$6,00, R$5,00, R$6,00. Aí eu comprei também esses marshmallows, que sobrou um, um só que eu deixei pra mostrar pra vocês, que é esse aqui, ele é de pudim, dentro tem um negocinho amarelo de pudim. Ele custou R$5,50 também. Comprei também essas balinhas de arroz, é monti, eu acho que chama. É sabão, é... monti recheado sabor morango. Ele é assim, vem nesse saquinho, e vem ele em todos separados, assim. Sobrou um também, pra mostrar pra vocês, ele é bem molinho, assim, ó. Bem mole, e dentro ele é... tem recheio de morango. Mas... Aqui... É... ele é muito bom, mas essa bolinha dele, assim, ao redor é arroz, né, que eu gosto. E por último, comprei esses aqui também, que são de... Monti com recheio de amendoim. Eu comprei porque eu achei interessante, ele vem nessa caixinha, assim. Esse aqui eu acho que eu paguei uns R$7,00, alguma coisa desse tipo. E ele vem em 6, vem desse jeito. E é fofinho também, ao redor é arroz. E ele vem com recheio de amendoim. E eu fiquei curiosa, porque é gostosinho. Nenhum desses aqui eu me arrependi de ter comprado. Mas... É... eu só não comprei, tem um desse aqui. Que ele é de arroz por fora e feijão por dentro. Então eu não gostei. Aí eu não comprei dele. Então essas foram as minhas pequenas comprinhas na 25. Eu tô planejando ir de novo com uma amiga minha. E a gente vai... A gente vai gravar, provavelmente, não sei, né. Provavelmente a gente vai gravar um vlog. Vai comprar bastante coisinhas pra mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam de comprinhas na 25. Dessa vez eu fui mais pra passear. Então eu não achei também nada muito interessante. Então eu não comprei. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!